Imagine uma nave espacial, neste exato momento, partindo da Terra. Seu destino, a estrela mais próxima. À medida que a jornada se desenrola, essa embarcação acelera no vácuo cósmico, rompendo as fronteiras do nosso Sistema Solar. Horas se transformam em dias, dias em décadas. Mas, mesmo após tanto tempo, essa odisseia estaria apenas começando. Nossa discussão não é sobre Marte, nem sobre luas distantes como Titã. O que buscamos compreender é o verdadeiro salto para além do nosso bairro cósmico, a superação das barreiras do Sistema Solar para cruzar o vazio em direção a outros sóis. Mas por que, com toda a tecnologia que possuímos, esse salto ainda não foi dado? Por que, mesmo com foguetes, sondas e avanços notáveis, deixar o Sistema Solar permanece uma façanha além do nosso alcance? Por que é tão desafiador transcender os limites do Sistema Solar? Prepare-se! Neste vídeo, vamos desvendar os maiores obstáculos da exploração interestelar. Distâncias colossais, demandas energéticas aparentemente impossíveis, os limites físicos do corpo humano e, o mais intimidante de todos, o próprio tempo. Desde o final dos anos 1950, a humanidade conquistou feitos extraordinários na corrida espacial. O lançamento do Sputnik, em 1957, inaugurou essa nova era. Poucos anos depois, Yuri Gagarin se tornou o primeiro humano a orbitar o planeta e, em 1969, Neil Armstrong e Buzz Aldrin caminharam sobre a Lua na missão Apolo 11. Nas décadas seguintes, enviamos sondas à Marte, orbitadores a Júpiter e Saturno, além das Voyager 1 e 2, que hoje navegam nos confins do espaço interestelar. A Voyager 1, lançada em 1977, está a mais de 24 bilhões de quilômetros da Terra. Parece muito e é, mas para alcançar outra estrela, essa distância é quase insignificante. É como dar um único passo para fora de casa, quando o destino está a milhares de quilômetros. Distâncias intransponíveis e os limites da propulsão. O obstáculo primordial é a distância. O sistema solar já é vasto. A Terra está a 150 milhões de quilômetros do Sol, uma unidade astronômica. A Voyager 1 levou mais de 40 anos para cruzar a heliopausa, a borda teórica do Sistema Solar. Ainda assim, não se aproximou de nenhuma estrela. A mais próxima, Prostima Centauri, fica a 4,24 anos-luz daqui. Um ano-luz equivale a 9,46 trilhões de quilômetros. A esperança reside em tecnologias ainda experimentais. A fusão nuclear, a mesma reação que alimenta o Sol, poderia acelerar naves a frações da velocidade da luz. Mas dominar essa tecnologia de forma segura ainda está distante. Criar um reator compacto e durável para uma nave espacial pode levar décadas. Novas tecnologias, fusão, velas solares e lasers. Outra proposta são as velas solares ou a laser, que utilizariam a pressão de fótons para impulsionar naves. O projeto Breakthrough Starshot, por exemplo, planeja enviar microsondas impulsionadas por lasers da Terra. Elas poderiam atingir 20% da velocidade da luz e chegar à próxima Centauri em apenas 20 anos. Mas o desafio é monumental. Alinhar o disparo, suportar os danos e, principalmente, frear ao chegar. E a propulsão é apenas o começo. A energia também é um problema. Painéis solares tornam-se inúteis, além de 30 unidades astronômicas. Restam geradores nucleares, como os usados nas Voyagers, mas sua potência é baixa e a vida útil limitada há poucas décadas. Para séculos de operação, precisaríamos de fontes muito mais avançadas. Se pensarmos em missões tripuladas, a situação é ainda mais complexa. O corpo humano não foi projetado para o espaço. A radiação cósmica causa danos ao DNA, aumenta o risco de câncer e afeta o sistema nervoso. A ausência de gravidade deteriora músculos e ossos. Astronautas já precisam de exercícios diários intensos em missões de poucos meses. Desafios para o corpo e a mente humana. Imagine décadas ou séculos. E não é apenas o corpo. A mente também sofre. O isolamento, a solidão e a monotonia podem causar graves problemas psicológicos. O projeto Mars 500, que simulou um confinamento de 500 dias, demonstrou o quão crucial é a saúde mental. E ainda, a comunicação. Uma mensagem de próxima Centauri levaria quatro anos para chegar à Terra. E a resposta, outros quatro. Nenhuma ajuda em tempo real seria possível. Para lidar com isso, surgem ideias audaciosas. Naves geracionais, onde gerações inteiras viveriam e morreriam durante a viagem. Ou a hibernação criogênica, colocando a tripulação em sono profundo por séculos. Mas ambas estão muito distantes da realidade. E então, chegamos ao maior desafio de todos. A teoria da relatividade demonstra que, em velocidades próximas à da luz, o tempo passa mais devagar para quem viaja. Assim, uma tripulação envelheceria apenas alguns anos, enquanto na Terra, séculos se passariam. Na prática, seria uma viagem sem retorno. Ao retornar, encontrariam um mundo completamente diferente. O tempo e o paradoxo de Fermi. Se ainda existisse algo reconhecível, talvez essa seja a resposta para o paradoxo de Fermi. Se o universo é tão vasto, por que não vemos outras civilizações? Talvez porque ninguém consiga, de fato, sair de casa. As distâncias são implacáveis e a física, inflexível. Mas será que esse limite é absoluto? Ou ainda, existe uma brecha, uma lei da natureza, que não descobrimos? Talvez o impossível de hoje seja a realidade de amanhã. Enquanto isso, continuamos explorando o que está ao nosso alcance. Porque mesmo que nosso quintal estelar seja pequeno, ele é apenas o começo da maior jornada de todas. Reflexão final. Conseguiremos um dia? E agora, eu te pergunto. Você acredita que um dia conseguiremos deixar o Sistema Solar? Deixe sua opinião nos comentários, inscreva-se no canal e não esqueça do like. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho